Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos para nossa aula de número 15 da matéria de ciências. Professor Celso, e hoje nós iremos dar continuidade no nosso assunto sobre espectro de luz, as ondas eletromagnéticas. Hoje a gente vai falar do uso das ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia. Na aula passada, a gente comentou sobre o uso das ondas eletromagnéticas na medicina. Então, falamos sobre os raios-x, enfim, como que as ondas eletromagnéticas eram utilizadas tanto para exames quanto para tratamentos médicos. Hoje a gente vai ver no nosso dia a dia. Os aparelhos do nosso dia a dia que são, que utilizam de ondas eletromagnéticas para o seu funcionamento. Então, vamos revisar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas e vamos identificar como ocorre o funcionamento de aparelhos eletroeletrônicos através das aplicações das ondas eletromagnéticas. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno penal de vocês para tomar notas de algumas palavras que são diferentes ou de alguma curiosidade que você encontrou. Tenho certeza que isso vai ser muito útil depois, quando você for fazer a revisão desse conteúdo e quando você for fazer o exercício. Então, vamos lá. As ondas eletromagnéticas recebem esse nome, pois são formadas tanto de energia elétrica quanto de energia magnética. A energia elétrica surge da agitação dos átomos presentes na matéria e a movimentação dessas cargas elétricas formam oscilações magnéticas. Você tem átomos que estão se movimentando e conforme esses átomos estão se movimentando, eles estão atraindo outros átomos. Como se fossem ímãs. Vários ímãs estão se movimentando e conforme eles vão se movimentando, o campo magnético deles vai mudando. Eles vão atraindo mais matéria para próxima deles ou afastando matéria de próxima deles. Isso são as ondas eletromagnéticas. A gente vai trabalhar sempre com elas funcionando na característica de onda. Apesar de elas terem dois planos de atuação, a gente sempre vai trabalhar com um plano apenas. Então, elas vão apresentar amplitude, elas vão apresentar comprimento de onda no único plano. Como a gente trabalhou com essas ondas mecânicas, com as ondas mecânicas. No nosso cotidiano, nos deparamos com diversos aparelhos eletroeletrônicos que são tão comuns que não nos perguntamos, não nos preocupamos em entender como eles funcionam. Entre eles, podemos citar os que utilizam ondas eletromagnéticas. Convenientemente, porque nós estamos estudando ondas eletromagnéticas para o seu funcionamento, como a televisão, o rádio, os smartphones, os fornos e micro-ondas e a internet. Esse é o nosso espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, nós temos ondas de diversos comprimentos. Então, tamanhos diferentes, uma crista até uma crista, apresenta um comprimento. Lembro, comprimentos de ondas diferentes. E nós vamos ter ondas com frequências diferentes. Quanto menor o comprimento de uma onda, maior a frequência dela. E assim sucessivamente. Lembro que a gente já comentou isso quando a gente definiu ondas mecânicas e eletromagnéticas. Os rádios que nós temos no nosso dia a dia, eles recebem ondas eletromagnéticas com grandes comprimentos de onda e baixa frequência. Nós estamos aqui no começo. As ondas de rádio, tem grande comprimento de onda. Uma crista até uma crista de outra onda, ou de um vale até outro vale de uma onda, ele tem um grande intervalo de espaço, um grande comprimento, quando comparado as outras ondas, certo? E elas vão apresentar baixa frequência. Quanto mais longa for o comprimento de onda, a distância para ela concluir essa onda vai ser mais demorada. Então, ela precisa ter uma frequência menor. Ondas, a quantidade de ondas por intervalo de tempo será menor, certo? Os rádios podem interpretar dois tipos principais de ondas eletromagnéticas. Moduladas. Moduladas. A gente já vai conversar sobre isso. As ondas de AM e as ondas de FM. Então, quando você tem um rádio um pouco mais antigo, você vai notar lá que ele vai ter duas estações. Você vai ter ou a AM ou a FM. São os dois tipos de ondas que os rádios conseguem captar, interpretar e transformar em som. Está certo? As ondas do tipo AM, elas têm amplitude modulada e podem ser refletidas pela ionosfera. Portanto, são recebidas a longas distâncias. Amplitude modulada. Observe na nossa imagem aqui embaixo, no nosso gifzinho. Ele está mandando um sinal. Esse sinal vai ter ondas sempre de um mesmo comprimento de onda e uma mesma amplitude. Agora, as ondas do tipo AM, elas têm amplitude modulada. Ou seja, a amplitude da onda, ela vai modificar. Ela consegue ser modificada. Ela consegue ser modulada, moldada, certo? Então, as ondas AM, elas moldam a sua amplitude de onda. E é assim que elas transportam os sinais que serão captados e interpretados na forma de som. A ionosfera é mais estável e denso ao final da tarde e à noite e, por isso, reflete melhor nesse período. A ionosfera é uma camada da nossa atmosfera e ela é responsável por refletir esse tipo de onda. Então, as ondas AM, você não precisa ter várias antenas de rádio para transmitir AM. Você tendo uma antena, você consegue fazer com que ela seja refletida pela camada da atmosfera, pela ionosfera. E isso faz com que você não precise ter muitas antenas uma próxima da outra. Elas conseguem atingir uma grande área. Só que, em contrapartida, elas sofrem muita interferência. Ou seja, como a ionosfera é mais densa, mais estável à noite, à noite você consegue ouvir o rádio na frequência AM com qualidade. Ela fica bem nítida o som e tudo mais. Agora, se você for ouvir de manhã ou meio-dia, a ionosfera não está bem estável. Ela não é tão densa. Isso faz com que as ondas se percam para o espaço e chegue ao som com muita interferência. Então, a qualidade das ondas AM, a transmissão das ondas AM, é inferior quando comparada às ondas de FM. Nas ondas de FM, é a frequência que é modulada e não são refletidas pela ionosfera. Por isso, apresentam um alcance menor e necessitam de estações de retransmissoras ou de satélites para espalhar o sinal. Não sofrem interferência de sinal e, por isso, apresentam melhor qualidade de transmissão. Nosso gifzinho de novo. Percebam como é a frequência agora que é modulada, a frequência que é alterada. Na AM, era a amplitude das ondas que era alterada. Agora, é a frequência da onda que é alterada. E conforme ocorre essa alteração na frequência das ondas, o rádio vai interpretar de uma determinada maneira e vai transmitir através de som. Certo? Então, ele interpreta essa frequência modulada e transforma em som. Aqui nós temos a imagem representando que ela precisa de várias estações retransmissoras para transmitir um sinal, porque ele não é um sinal longo. Ele percorre um curto espaço ou ela pode ser utilizada através de satélites. Então, manda o sinal para o satélite e o satélite retorna esse sinal para a Terra. A televisão tem o seu sistema de distribuição de imagens e som muito parecido com as ondas de rádio FM, com frequência das ondas moduladas. A diferença está na recepção, onde a tela da televisão é composta de milhares de pixels. Cada pixel é formado por três lâmpadas de LED, uma vermelha, uma amarela e uma azul. E quando a televisão recebe essas ondas eletromagnéticas, ela libera energia para acender LEDs específicos com uma potência específica, formando uma vasta variedade de cores que juntas vão formar uma imagem. Então, nós temos na televisão aqui uma infinidade, milhares de LEDzinhos e pixels. Cada pixel vai ter três LEDs, vermelho, amarelo e azul. Conforme vai recebendo sinais eletromagnéticos, ondas eletromagnéticas, a televisão vai acendendo LEDs específicos com uma intensidade específica. Isso vai formando a cor. Lá no vermelho do slide, quer dizer que os LEDs vermelhos daquela região estão todos acesos. Os outros não precisam estar acesos. O amarelo e o azul podem ficar apagados. Agora, para formar o verde, você já precisa do azul e do amarelo aceso em uma mesma intensidade. Vai formar a cor verde. E assim vai sendo formadas as imagens na nossa televisão, através de ondas eletromagnéticas que transmitem energia. E são interpretadas pela televisão de diferentes formas. Muitas televisões atuais possuem um sistema integrado para o recebimento de ondas eletromagnéticas. Mas as mais antigas necessitam de antenas para receber essas informações e interpretar essas informações para passar para a televisão. Existem ainda TVs a cabo que transmitem o som e a imagem através de ondas mecânicas. Através de um cabo, de um fio. Por isso que são chamadas de TV a cabo. Lembrem que as ondas mecânicas precisam de um meio material para percorrer, para se deslocar. Então, você tendo um cabo, essa transmissão de imagem e de som vai acontecer através desse cabo. Através de uma onda mecânica. E que viajam através dos cabos. A vantagem é que não vai ser tão rápida a transmissão da imagem e do som. Mas a qualidade vai ser muito boa. Não vai ter interferência nenhuma. Os celulares e smartphones que possuímos atualmente também funcionam através da liberação e do recebimento de ondas de radiofrequência. Mas diferente das ondas de rádio, essas ondas são curtas. E para uma ligação, ser conectado, são necessárias várias torres de captação e de transmissão de ondas. Então, ah, meu celular está sem sinal. É porque você está longe de uma torre de captação e de transmissão de ondas. Quer dizer que o teu celular pode enviar ondas eletromagnéticas com você falando ou você fazendo uma videochamada. Mas não tem uma torre para receber e completar a sua ligação. Então, são ondas curtas que precisam de várias torres de transmissão de ondas. de captação e transmissão de ondas. Conforme o aparelho, a quantidade interna de antenas para o recebimento de dados é maior, resultando em aparelhos mais rápidos. Conforme a tecnologia vai aumentando, a quantidade de antenas em um menor espaço consegue ser maior. Então, quanto mais antenas você conseguir colocar antenas de captação de dados dentro de um smartphone, de um celular, mais rápido ele vai ser e mais rápido ele vai conseguir receber dados diferentes, vai receber mais dados diferentes ao mesmo tempo e mais dados ele vai conseguir transmitir ao mesmo tempo. Com isso, vai aumentar a velocidade dele e, consequentemente, o valor dele também. A tecnologia utilizada para isso terá de ser maior. A internet também depende de ondas que viajam através de cabos e são transmitidas através de ondas eletromagnéticas. Pelos roteadores, os smartphones, os notebooks interpretam essas ondas e transformam em dados novamente. Então, você tem um pacote de dados, uma música que você gosta. O pacote de dados você vai enviar pela internet para o teu amigo. E o que vai fazer? O seu celular vai transformar em dados eletromagnéticos, em ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas vão ser transmitidas através da internet. O teu amigo vai receber essas ondas eletromagnéticas no smartphone, no computador dele. E essas ondas vão ser transformadas novamente em dados. E esses dados vão ser baixados no download lá, na forma da música que você enviou. É assim que funciona a internet. São pacotes de ondas eletromagnéticas enviadas de um lado para o outro ou captadas por um determinado computador, celular, que são transformadas em dados. E o forno microondas, que no seu interior, ele libera ondas eletromagnéticas produzidas por um aparelho chamado magnetron e direcionadas para o alimento. A água existente no alimento absorve essas ondas e começa uma agitação das partículas. Então, ela começa a se mexer. E lembra que a gente já falou que o movimento das partículas significa calor. Então, a agitação dessas partículas resulta no aquecimento, que vai se espalhando pelo alimento de fora para dentro. Então, as gotículas de água ao redor do alimento, a parte externa do alimento, vamos pensar no nosso frango lá da imagem, elas estão recebendo ondas eletromagnéticas. Estão ficando agitadas, começando a se mexer. Elas vão adquirindo uma agitação cada vez maior. E isso vai acabar contaminando, entre aspas, atingindo as partículas, as moléculas de água que estão ali do lado dela. E elas também vão começar a se agitar. E assim, essa agitação vai se propagando até atingir o interior do alimento. É assim que funciona um forno microondas. Dependendo da potência, da quantidade de ondas eletromagnéticas que esse microondas vai liberar, vai variar a potência dele e também a velocidade com que ele vai aquecer um alimento. Se você pegar um microondas muito fraquinho e aquecer um frango ao redor, ele vai estar aquecido, vai estar quente. Mas no meio, você vai perceber que ele não está tão quente, não. Ele vai estar gelado porque não teve potência suficiente, não teve ondas eletromagnéticas suficientes para aquecer por completo esse frango. Está certo? Eu espero que vocês tenham um pouco mais básicos as nossas conversas aqui sobre as ondas eletromagnéticas nos aparelhos, no nosso dia a dia. Podemos nos aprofundar muito mais, mas não convém agora. Futuramente, eu sei que vocês vão se aprofundar mais no ensino médio. Então, lá vocês veem algumas curiosidades a mais sobre essas ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia. Está certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda com relação ao conteúdo, eu recomendo que retomem o vídeo novamente, pausado. Façam algumas anotações do que acharam interessante e realizem os exercícios. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.